Oi meus amores, eu tenho mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais um tutorial de maquiagem artística. No tutorial de hoje, gente, a maquiagem é super simples, com resultado final simples e com materiais simples também. A maquiagem de hoje é essa mão costurada que eu recebi pelo direct do Instagram. Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, sigam lá, porque sempre que vocês tiverem uma inspiração de maquiagem, alguma maquiagem que vocês queiram que eu reproduzam, me manda pelo direct do Instagram, porque eu sempre vejo. E essa maquiagem foi um seguidor que mandou, na verdade foram vários seguidores que mandaram a mesma maquiagem. Falei, não, eles estão querendo muito essa maquiagem, então eu vou reproduzir. Então hoje eu tô aqui pra reproduzir, eu achei que o resultado final ficou bacana, realmente parece assim uma mão grampeada e tal. E vocês vão ver no decorrer do vídeo que é super simplinho de fazer. Se vocês gostarem do vídeo, tem que falar de novo. Clica aqui embaixo em gostei pra mim, o like de vocês é muito importante e se inscreve no canal também pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Então sem muita enrolação, vambora pro vídeo. Bom, meus amores, então bora começar essa maquiagem. Vou começar com um lapizinho marrom, marcando onde eu vou fazer como se essa mão tivesse sido costurada. Então vou marcar com um lapiz marrom, marca aí com um lapizinho de tom bem fraquinho. É bom você não marcar com preto, nada muito forte, tá? Pra não interferir no resultado final da sua maquiagem. Eu vou marcar com um marronzinho bem levinho. Bom, aí agora que eu já fiz toda a marcação, eu vou colorir. Pra fingir realmente que essa mão foi costurada com pedacinhos de várias mãos diferentes. Então, pra colorir, eu vou utilizar essa palhetinha aqui de corretivos. Só basta ser alguma coisa cremosa, se não tiver corretivo, se você tiver sombra, serve. Qualquer coisinha que você tenha aí pra colorir nessa hora, serve, tá? Então vou vir com um pincelzinho assim e vou começar a colorir. Vou começar a colorir o escuro primeiro. Então vou colorir todo esse lado aqui de escuro. Bom, aí é o seguinte. Já colori esse lado aqui de escuro. Agora eu vou passar pra parte do meio. A do meio eu vou pintar num tom intermediário. Nem muito claro, nem muito escuro. Mas que dê um pouquinho de diferença de tom da minha mão, tá? Feito isso, pra finalizar, essa partezinha aqui eu vou pintar de um tom bem clarinho, bem clarinho mesmo. E esses dois dedos eu vou deixar do tom da minha pele mesmo. Então, vou pintar agora o meu dedão com um tom bem mais clarinho do que a minha pele. Bom, aí eu já pintei esse dedo de clarinho aqui de intermediário aqui de bem escuro. E esses dois, como eu disse, eu vou deixar no meu tom de pele mesmo. Vou vir agora com um pozinho translúcido pra selar isso tudo, já que nós aplicamos um corretivo bem cremosinho. Então vou vir selando pra que essa maquiagem não escorra. Bom, depois de selar tudo, eu vou vir com um pincelzinho assim bem fofinho. Vou pegar um pouquinho de sombra, sombra de olho mesmo, é vermelha. E vou passar, aplicar nas divisórias que nós fizemos, onde nós vamos fingir que vamos grampear essa mão. Só pra dar um sombreado mais dramático. Feito isso, eu vou vir com aquela paletinha que vocês já conhecem de sombras cremosas. E vocês já sabem que vocês podem usar color make, se não tiver pode ser batom também, enfim, tanto faz. Vou vir com um pincelzinho assim no meu vermelho. E aí com essa sombra cremosa eu vou aplicar o vermelho nas mesmas divisórias. Porque a sombra em pó foi só pra dar um sombreado. E aqui a gente vai reforçar mesmo. Feito isso, com um pincel fininho assim, um pouquinho de sombra preta, eu vou aplicando assim, ó, no meio, pra dar mais profundidade. Eu estou colocando sombra pra não ficar tão evidente a marcação, tá? Mas se você quiser colocar algo cremoso, alguma sombra cremosa, pode ser. Eu estou aplicando sombra em pó mesmo. Bom, depois de tudo esfumadinho, é hora de aplicar os grampos. E o que eu fiz? Os grampos estão aqui, ó. São grampos de grampeador mesmo, tá? Mas o que eu fiz? Eu cortei ele, ó. Ele está sem as perninhas de baixo. E é assim que eu vou aplicar aqui. Por quê? Porque se tivesse com as perninhas eu não ia conseguir. Pra aplicar eu vou utilizar o verniz para postiços da Catarina e Rio. Mas se você não tiver, serve cola descola nessa hora pra você conseguir colar seus grampos, tá? Então o que eu vou fazer? Onde eu vou aplicar o grampo, eu vou aplicar o verniz. Então em todos os lugares que eu quero aplicar esse grampinho, eu aplico o verniz pra ele servir de cola. Vou esperar esse verniz secar uns 30 segundinhos, porque ele só funciona assim, tá? E logo em seguida eu vou vir colando os grampos. Pra isso eu vou utilizar uma pinça, porque fica mais fácil de pegar os grampos. E vou vir colando eles. Feito isso, depois de todos os grampos devidamente colados na nossa mão, eu vou voltar com aquele pincelzinho fininho, com a sombra preta misturada com um pouquinho da sombra vermelha. Eu vou fazer uns pontinhos pra fingir que esse grampo realmente entrou por aqui. Depois de fazer isso e pra finalizar, eu vou vir com o sangue, que eu já botei aqui na minha plaquinha. Mas vocês já sabem que eu uso sangue artificial da Slug, né? E vou voltar novamente com aquele pincelzinho bem fininho assim, pra aplicar o sangue, porque eu não quero muito sangue. Então onde eu vou aplicar o sangue? Eu vou aplicar onde os grampinhos entraram. Bem pouquinho, só pra reforçar mesmo. E vou aplicar um pouquinho também no meio, nas divisórias aí, é... desses costurados. Bom, meus amores, e nós finalizamos nossa maquiagem, nossa mão costurada ficou assim. Como eu disse pra vocês, é um efeito super simplinho mesmo, mas eu achei o resultado final muito bacana. E aí, o que vocês acharam? Bom, meus amores, então foi isso. O resultado final ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Me deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre essa make. Tá bom? Um super beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.